E aí pessoal, bem-vindos de volta à nossa festinha de Starbound, tô aqui com o Arcanthil Void. A gente tá gravando aqui, a gente acabou de achar alguns artefatos Floran, e a gente achou umas raízes de cenoura aqui gigantescas que matam a gente. Tem gente com fome, vamos comer essas porra. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, socorro. Pronto, tá tudo com raiz. Eita, não é uma boa... Nossa, ele dá muito dano, velho. Imagino, tô vendo. É, eu pulei ali, não tem isso, tá morrendo. Ah, falando em dano, falando em dano, vocês pegam essas fibras aqui. Isso aqui dá o que? Dá fibra? É? Vou dar outra coisa além de fibra. Fibra, velho. Fibra só, mas fibra é sempre bom. Bom. Agora não tem mais medo de dano. Nossa, e essa planta com rosas? É só... Fala, nisso eu tô sem salve. Salve. 17 salves, fiz. Não, ela dropou alguma coisa ali, ó. Pétala. Mais salve e... É, pétala. Essa pétala serve pra alguma coisa além de... Cor? Isso aí é gigante, tá dizendo que é pétala gigante. Isso é coisa que só tem nesse tipo de planeta. Deve ser. Porque essa flor aqui, consigo tirar ela? É uma pétala. Ó, aquele bichinho tá lá de volta, ó. Ó, atirar ali nele, hein? Peraí, errei. Agora vai. Coitado. É uma Beyblade, socorro. Ó, eu matei ele com arco ainda. Não deu nada. Perdi tempo. Lagbar! Mas você não esperava que saísse uma carne de dentro da cenoura, né? Lógico. Lógico, é assim que nasce, não é? Vai ser uma salada de carne. Tá, se eles ficam matando os bichos, eu vou ficar... Eita, nós. Vai ficar matando os bichos também. Eu vou colocar umas tochas também. Eu ia ficar procurando com a... Mano, essas cenouras ambulantes aqui, velho. Oh, cara, essa minha espada é muito doida. Oh, uh. Eita, meu. Eita, morri. Não volta, não volta. Vamos pular lá, Kanz? O que você acha? Vamos pular, pegar os itens? É uma piscina de item aqui, ó. É incrível, quase que ele. Jugar lava lá também ia ser da hora. É, ia. Eu tenho lava aqui, rapaz. Só você pode carregar ele e ir procurando um líquido, né? Então ele não ia ter que ir. Tá, o que é isso aqui? É nada, é grama. Olha que legal essa árvore aqui, velho. É a mesma que a gente tirou ali. Mas será que ela vai dar fibra só ou vai dar pétalas? Sei lá. Pela ciência você tem que quebrar as coisas e matar. É assim que a ciência funciona. Tem nada aqui, além de uma... Ah, tem uma... Deixa eu ver. Ah, tem aides ali dentro. Tem. Mentiroso, Bart. Mano, eu tô vendo que essa quest vai demorar pra gente fazer todos os planos. Cara, mas não pode que... Deve ter um lugar que a gente acha que vai ter muito artefato. Olha o carinha. Oh, 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 oh. Uou, uou, uou. Da hora que essas galãs empurram pra trás. Eita porra. Aí, acertei. E esse é tão bom se eles dropassem as armas também. Senti o lag. Pronto. Nada de interessante. Ah, não. Aê! Aí, mole os dois. Aê, chegamos. Aê! Aê, escanei a porra toda. Aê, moça. Tem dois, dois tipo umas. Escaneei tudo aqui, até a porta. Aê, moça, você não vai me devorar, né? É só o que tá de verde que precisa. Ué, você é metal, cara. Quer dizer, o metal... Não. Ó, ela vai dar uma quest aqui, ó. Ah, é. Não, eu acho que isso não é. Flora, ela quer um amigo pra caçar. Esse aqui não é aquela quest que ela te engana e depois tenta te matar? Você? Tem isso? Tem. Os fóruns são bem traiceiros, velho. Vixe. Ó, você viu o que ela falou? Flora, quer que você leve aí um negócio pra box, mano. É, pra fazer amigos. Se você... Não, falou pra não ler o negócio, né? O bilhete dela. Senão, ela vai te tirar uma faca. Então, tá, né? Então, tu pegou a quest aqui, metal? Peguei, eu tô vendo se tem mais alguma coisa pra gente... Onde que tá esse box, mano? É um carinha que tinha um negocinho na cabeça. Levar o negócio. Mano, é tipo uma torre gigante. Tem nada verde aqui pra cima? Uou, que legal isso aqui também. Fira minha cartola. Se alguém quiser isso aí, se chama... Ó, achei outro negócio aqui em cima pra escanear. Tem mais um bagulho aqui. Procentes módulo. Onde? Nossa, que da hora essa torre. Cara, é foda, hein? Sim. Que isso, é outra quest, hein? E eu tô dormindo aqui enquanto isso. O amigo fugiu, Natulu. Ok, como é que dá track? Ah, beleza, tô dando track. Você tá dando track na quest da... Sim. Ah, tem... Eu vou dormir também um pouquinho aqui. Lembra a dungeon que a gente foi? Tem que achar o tal do Natulu ali. Sério? Como é uma cenoura? Então, eu tô cheio de cenouras e de coisas aqui que eu acho que elas podem estragar. Ah, gente... Essa aí é uma boa pra gente ir... Ah, não. Mas é pra leste, é pra direita. A não ser que a gente já tenha dado a volta no mundo. Prova a última quest. Então, ela tá com uma quest aqui, ó. Sim, eu peguei já. Eu também já peguei, já tô até indo embora daqui. Cadê o box, mano? Que a gente tem que levar o negócio. Tenho certeza que tu achou algo pra cá? Sim, lá em cima tem um... Ah, sim. Tem um... Coisa mais à esquerda lá. O Flora falando. Enfiar faquear é legal. Eu falei? O Flora é o bicho mais corno que tem. Você chega assim. Meu, que legal. Uma planta. Deve ser mó pacífica esse bicho. É uma flor, né? Pegaram as coisas. Que capaz que não pegou, né? Olha aqui. Eu consigo entrar aqui, ó. Ó. Parabéns. O que acontece se eu desativar aqui, ó? Eu não consigo desativar. Que droga. Ô, louco, mano. Aquilo ali... Tem alguma coisa nessa torre aqui, Void? Você tá onde? Tá na torre da direita aqui. Tem um negócio pra escanear lá na torre. Ah, o negócio... Pois é, fica ligado. Porque às vezes tu perde alguma coisa e que tá verde e não vê. Nossa, que negócio é esse na cabeça aqui? Pronto, agora eu sou um tribal aqui, chefe. Cacique. Agora tu é o... Tocando aquela música do Chrono Trigger lá. Tá ligado? Não. Você nunca jogou o Chrono Trigger? Muito tempo atrás. Você tá quase completando pra mim aqui. Sério? Eu parei de... É mesmo. Trackear ela. Nossa, olha. Ah, então beleza. Caramba. Acho que aqui pra direita deve ter mais coisa e tal. Ah, tem outro carinha que não fecha aí. É, vamos pegar a disquisquissa. Mas não tô lendo nada dessas Crash aí. Ah, ela deu uma nota secreta. É, tem que entregar pros carinhas senão a gente vai ficar cheio de lixo não inventando. Só queimar. Ô, louco. Ô, louco. Sem coração aí, que uma das notas. Ah, já falou. É aqui em cima que tinha que entregar. Aí já vou devolver. É? Aquela primeira meiazinha lá? Não, é essa aqui do lado. Tem nada aqui. Agora, entregar plant fiber. Agora tem que entregar... É... Umas facas. Uma cama. Tem alguma coisa aqui? Não, né? Não. Ó, dá pra cozinhar coisa aqui, ó. Que legal. Tá legal, tem um bocado de... Tem algumas coisas aqui, arroz. Carne. Cebola, cenoura. Eu também. E batata. Então, aqui não tinha nada, a princípio. É. E continua não tendo nada, eu acho, não? Não, eu digo de coisa verde. Oi. Tem como dar uma carona pra sua nave pra mim fazer as... Coisas lá que tá pedindo? Tem que sair daqui. É. Você também. Peraí. Cozinha dos bagulhos. Ó, consegui fazer quest. Hum, legal. Qual quest? Ai, fã. Não sei. Uma quest que me deram aqui. Ali embaixo? Eu preciso de fibra. Alguém tem fibra aí? Não sei o que eu só preciso. Eu acho que deve ter um monte, peraí. Só pra completar uma quest que ela pediu. Essa aí que eu tô querendo ir lá pegar os tecidos... Tá, essa mulher aqui embaixo me deu uma quest pra entregar um negócio pra barri. É aqui em cima. E como é que vocês identificam? Tem um negócio na cabeça da pessoa ou não? Tem, tem uma interrogação, eu acho. Ah. Dá um trequinho. Ok, não tem mais nada pra cá. Quer dizer que isso aqui é o fim. Não, não. A pessoa pra entregar, eu quero... Não, mas eu digo da nossa main quest. Não, não. A main quest, tudo bem. Eu quero saber como que vocês... Ah, você dá track, quest, aí ele tem um... Tipo um bagulex que mostra pra onde você tem que ir. Tem que ficar dando track em todos. Uma bússola. É. É. É, track, dá pra fazer mais de uma? Não, você... Ah, beleza. Morri. What? Caí de uma altura gigantesca. Ó, Boxma tá do lado esquerdo. Ai, caralho. Peguei um monte de coisa aqui. É, eu vi. É só eu vi. Prr, 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 prr. Prr. Ok, eu preciso de... Salve. Ginger. É a missão do Boxma lá, só que tá falando que é pra esse lado. Tá, depois eu pego o safra. Mano, ou a gente tá esquecendo algo. Ou eles só vão revelar essa parada que a gente precisa quando a gente completar as quests. Tá ligado? Timber Ab. Meu Deus, o que que é isso? Pra eu entregar pra pessoa, eu tenho que... Então. Eu tenho que pegar o negocinho... Void, eu acho que você pegou minha nota. O que é um Timber Ab? Possível. Ab. É, Timber é o que? É madeira, não é? O que que é isso? Timber to Ab. Mas eu acho que eu já tenho esse Timber. Ele deve ter me dado. Ah não, do Ab é assim, pra entregar uma madeira pro Ab. Tô indo lá. Deliver message to Barry. Então, onde deixa as... Por... Onde que fica as coisinhas de quest? Void, cadê você? Cadê eu? Eu tô lá onde você pegou meus itens. Vixi, tá lá longe, velho. Pois é. Ah, estranho, porque a minha quest fica mandando eu vir pra cá. Mas aqui já acaba a vila. Fiz um monte de quest, Guilherme. É, eu vou fazer outras. Escort, natu... Tá, gente, vai ter que... Procurar mais coisa. Procurar algumas fibras. Achei isso. Aí. Então, ela falou, ó... Que a gente tem que dar uma fortaleza, glitch... Secret note. Ao oeste, não sei, alguma coisa assim. Creio que é isso que a gente tem que fazer. Não, tem uma quest que eu consigo entregar alguma coisa pra uma pessoa. Pra cá ainda. Eu já tô livre. Ah, você pegou a fibra lá já ou não? Não, preciso de duas fibras. Tem um monte aqui. Peraí, eu tô... Eu vou lá, já vim... Vou jogar aqui. Vou jogar em cima da casa. Pronto, é em cima da casa da direita. E a Metal não vai te roubar. Ah, que bonita essa... Essa flor, ó. Ô, Metal, deixa eu ir na sua nave. Como que... Ah, tá, verdade, irmão. Ó, o Scan Object tá quase completo. Pois é, eu só não sei onde que... Vem, Void. Eu acho que é compartilhado essa parada nossa aí. Void? Tá indo, hein? Tá aí. Ah, merda. Eu dei Beam Down. Eu acho que vai... Ah, troca. Vai ficar escurecido. Vai ficar tudo preto. Vai ter que entregar oito Timber. Não. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa sidequest pra poder fazer a quest principal. Ou a gente tá esquecendo de alguma coisa. Não, a gente não deu a volta no planeta inteiro. Não. Não, a gente não deu a volta inteira no planeta. Ó, tem mais uma... Mano, é muita coisa. Agora é o Oven Fabric. Eu tô trazendo aí 6 pra você também. Essa de Oves? Oven Fabric. É isso aí. Você também precisa ou não? Tem umas quests que elas... Eu também preciso. Ah, você já desceu ou você ainda tá em cima? Peraí. Peraí, peraí. Vamos fazer mais 6. Tá. Tem uma que a gente precisa de Timber pra conseguir uma mesa, tá ligado? A gente precisa de oito Timber pra conseguir uma... A parada de mesa lá. A gente podia fazer... Era um teleportador aqui. É, e esse é bom. Então, eu vou dar uma explorada rapidão pra cá, nessa montanha. Pra ver se tem alguma coisa. Por causa que a minha missão, ela disse pra mim vir aqui. O Fabric tá aí. Tô tentando pegar, mas o lag... Tá da hora, cara. Então... Eu tô bem longe agora. Quero ver se eu acho... Ixi, precisa... Agora eu preciso levar pra bar aí. Seis... Tá em cima. Aqui. Isso aqui. Então, será que bugou essa quest aqui, cara? Não, lagou aqui. Não tô entregando nada. Aí. Alguém tá com fome. É. Ok, eu tô dando uma explorada aqui. Tá um delay monstro aqui. Tá. Ó, eu achei o cara aqui. Aê, mano... Não, não é. Ah, eu achei um cara que vende. Se vocês devem transportar pra mim, vocês vão achar. Peraí, deixa eu terminar essa quest aqui. Ok, a gente pode vender várias coisas. Aê, eu tenho terminado o negócio. Reward. Upgrade module. Aê. Ah, eu consigo vender. Ah, ótimo. Vamos vender isso aqui. Tá, eu tô dando transportar pra você. Você tem mais alguma... Algum item flora aí? Eu? Eu não. É, por aí, tipo, pra gente escanear, porque... Ah, talvez. Vou procurar pelos verde. Porque eu tô achando estranho que a gente achou esse tanto de coisa e não terminou ainda. Então, tem um carinha que vende aqui, ó. Vende o quê? Você pode vender alguma... É, na verdade, ele vende algumas coisas não muito boas, mas dá pra... Dá pra vender pra eles, no caso. Comprar, ele não tem muita coisa pra comprar, mas dá pra vender. É isso que eu quis dizer. Tipo, algumas coisas meio inúteis. Tá. Eu vou... Tipo, algumas armas que vocês não estão usando e tal. Vou teleportar pra você. Vou teleportar aí pro Warcraft. Uou, as armas elas vêm bastante, na real. Pixel. Alguém vai querer aquela espada que tá usando aqui e solta um bagulho de veneno? O cara tá aí, ó. Então, a minha quest... Eu tô com uma quest que eu peguei dos Flora que diz que eu tenho que vir pra cá. Eu acho que eles estão me enganando, velho. Esse radar. Pode? Por que eu vendo mesmo aqui? Não, eu acho que estou chegando. Alguém quer um machado super ultra mega? Não. Eu acho que eu vendei aquela cabeça de peixe. Alguém tem interesse nela? Não. Mano, tem umas flores muito putaça aqui, cara. Eu tenho um óculos de três olhos. Ok. Ô, louco, mano. A gente atravessou o mundo agora. Tipo, a gente já tá aqui, tá ligado? A gente tá lá no lugar que a gente foi. Normal. É, mas... É, não tem coisa. É, o tamborzinho. Acho que eu vou vender, velho. Não sei se... Vale uma graninha, cara. Tamborzinho. Essa quest tá meio... Eu acho que tá zoando com a minha cara. Tá de Brincation with you? Put your face. Brincation with you. Faca de arremesso não vale nada. Não, faca de arremesso não dá pra vender. O que eu vi que dá pra vender bastante são as armas que a gente não usa mais. Tipo, essas armas que são mais fracas, elas dão bastante pixel. Trail Dash. Tiali, display. Você é o Abby? Não, você não é o Abby. É o Fesha. Alguém quer uma cartola? Ô, louco, mano. Tem uma... Tem uma calça da Lagoa que custa R$2,500. Tipo, é raro. Claro que quando você vende, tá... Tipo, vira R$500, mas... É. Pô, mas R$500 é bastante? É. Vocês estão com o Super Falando e vocês estão com quantos pixels? Vou fazer R$4200 agora. R$4400. Nossa. É, mais R$3,000. É, vou ficar com R$4.000. É, então aproveita que tu tá com R$4.000 e compra o teletransportador. Já dá? Já, custa R$3.000 e um Teleporter Core, mas nós temos um Teleporter Core lá na base. Ô, louco, mano. Tem um item lendário. Agora que eu vi, eu tenho um escudo. Ah, mas ele tem pouca vida. Se eu achar o escudo bom... É... Tô chegando. Finalmente, tô chegando no cara, velho. Que cara? Que quest. É muito alerta esse negócio. Ok, cheguei. Aleluia. Cheguei. Aonde? Pessoal, é pra cá. Acho que fica embaixo do planeta. É uma quest. Deve ter alguma coisa pra cá, porque ele fica mostrando pra mim alguma coisa aqui. Eu quero importar pra você, porque deve estar longe pra caralho. Sim. É. Tá, tá bem longe. Melhor até transportar. Vocês pegaram uma quest que fala entregar a Timber pro Abby? Eu acho que não. Sim, eu tinha feito, acho. Uma parte dela, não sei. O nome dela é... Não. É... Help Casua Deliver a Gift. Sim, essa aqui. Então, tá rastrando pra tu também, hein? Ah, dar oito Timber. Então, mas tá rastrando a bússola? Tá pra baixo, é isso? Então, tá pra baixo. Vamos ver se é pra cá mesmo. Deve ter alguma coisa aqui. Eu peguei essa quest. Mas é uma parte do Andy, porque... Ó, tem uma menina aqui, ó. Ih, moça. Nossa, que espada é essa, vaj? Legal. Espada, mano. Jedi aqui, ó. Eu tô vendo. A gente vai cair aqui mesmo. Ó, legal isso, ó. Gosteu aí. É, gostei mesmo. E o... Ó, tem uma... É, eu falei que tinha algo aqui. É, o metal, ele tem que se descer, então. Eu sou mais esperto. Na real, ele tem. Pronto, também tem a velocidade do... Por que eu tenho a impressão de que essa aqui é aquela que a gente veio? É, eu acho que é aquele lugar que a gente tava. É. Só que deve ter alguma coisa aqui. Tá, aí tem uma quest aqui dentro. Tem duas, na verdade. Aham. Ah, aqui, ó. É esse carinha aqui lá em cima. É, porque essa aqui é a fortaleza glitch que eles falaram. Ah, f*** esse shit. É, é isso aí. Peraí, não, não, não. Não, volta aqui, carinha. Eu tenho que entregar um negócio pra ele. Quem? Eu acho. Quer ver? Cheer the gift giver. Aqui embaixo, tá falando pra eu descer ainda mais. Vamos descer por aqui, cara. Vamos cavar. Como é que você tá? Tem terra aqui embaixo. Ai, ai. Ai, caralho. Opa, tem mais... Tem algo aqui, ó. A gente não veio aqui, eu acho, ainda. Não. Não. Mano, essa pessoa tá seguindo a gente. Então, ele é parte de uma quest. Ah, por isso que ele tá seguindo. Eu pensei, meu, esse cara tá seguindo a gente, velho. Freaky. Tá, por aí que eu preciso de... De salve. O Void, me dá uns dois salve aí, o que você acha. Tá, é profundo. É muito profundo. Cadê? Peraí, deixa eu ver. Onde é que ficou o sal aqui? Tem um vida antes de pular aqui. Qual é a dica? Aí. Ué, cadê? É, vai fundo. Joguei aí embaixo. Joguei aí embaixo aí. Ó, aqui. O cara tá aqui, ó. Bem escondido aqui, ó. Maldito. Ah, não. Filha da... Quase. Você pegou o salve lá? Ó, tem um carinha aqui. Bem escondido, velho. Mano. Tá muito escondido. Eu não consigo clicar. Tá, vai conversar com ele aí enquanto eu olho outras coisinhas. Ele vende algumas coisas. Ó, tem mais um aqui, ó. Tem? Ah, esse é a quest que eu tenho que fazer. Ah, a gente tem que levar esse aqui de volta lá pro vilarejo. Entendi. Esse é o Escort na Tulu, eu acho. Ah, eu tô escortando... Escortando. É esse assim que se fala? Escoltando. Escoltando. Esse cara aqui. Pera, deixa eu dormir no Feno aqui. Tá, mas tem que ver se tem mais alguma quest pra fazer aqui, né? Eu acho que tem. Ó. Eu tô dormindo aqui. Meu carinha tá aqui de boa comigo. Então, tu disse que tinha uma outra quest pra cá, isso? Não, a minha é do escoltar. Aqui, ó. Ok, simbora. Ei, eu. Bora. Vamo. Tá, tem uma quest que é pra adquirir item. Essa aqui é pra retornar com a lâmpada lá. Ok, é só voltar na vila. Essa aqui, descortar. Escortar, é bom. O cara tá me seguindo. Cortar, descortar. O que é isso que faz? Essa alavanca. Ela ficava sumando uns passarinhos, mas eles pararam. Vocês montaram tudo. Mano, tem um sabre de luz, é isso? Só coisa, essa arma dele é boa. Assim, pelo menos é legal. Boa, não sei. O importante é ser legal, cara. E você acha que eu tirei a outra que eu atirava? Ei, menina, caiu. Aí vai lá, morreu. E o fail to the city. Pronto, agora pra esquerda é doidão, né? É, pra cá, na real, né? Não, porque acho que pra esquerda é mais rápido. Certeza, né? Ah, tem uma quest aqui, ó. Uma menina aqui, ó. Ai, caralho. Não sei, acho que vocês já pegaram ela. Onde? Sei lá, uma menina aqui. Aí, ó. Você tem quest pra ela? Sim. Agora nós temos que trazer esse pessoal pra lá. Vamos lá. É, agora é a hora, murruca. Fraca caravana. Sente o lag. Uhul. Vamos lá. Forma de Ramos. Esse é legal, se essa parada fosse rápido. Se essa parada o quê? Essa é do... Forma de Ramos. Só quem joga logo, olha, sabe? Referência. É, não sou desse. Então, eu só preferei forma de N. Forma de quê? Ok. Come cru isso aqui. Com a Seeds. Seeds. Uai. Ai, que susto. Ok, simbora que esse povo vai seguir a gente. É, ele vai dar um... Isso. Eu acho que a gente podia parar o episódio agora. Enquanto a gente tá carregando isso tudo. Deve tá lá. Bom, pessoal, valeu por assistir aí. Até o próximo episódio de Starbound. Diga, galera. Falou. 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 Vamos começar aqui ou se vamos... Ah, melhor começar lá na aldeia já, né? É, com certeza. Quando...